Vou pegar essa menina! Mano, olha esse lixo! Ah, não acredito! Olha que azul lixo! Meu Deus, gente! Olha isso aqui! Cadê esse celular? Vê se ela mandou alguma coisa Não! Certeza! Mas e o portão bateu? Foi ela! Mano, ela pegou o lixo que tava aqui na frente de casa Olha o carro! Mano, eu vou lá na esquina! Gente, vai... Cuidado, eu vou recolhendo essa aqui! Vai recolhendo, eu vou ali na esquina! Fica de olho no seu celular! Vamo lá, Maria! Vem cá! Eu vou lá, bem-vindo! Gente, é sério, mano! Aí ela passou muito, mano! Não é possível! Você tá com seu celular, né? Fica de olho no celular! Pior que não tem nada! Ah, mas ela deve ter corrido pra cá! A gente tinha que ter corrido pra cá na hora que ela bateu! Ela tava batendo! E aí, ela deve ter ouvido a gente! E ela... é! Só que na hora que a gente saiu correndo! Eu tinha que ter vindo direto pra cá! Porque aí eu cheguei a descer! Mesmo que ela saísse correndo, gente, eu ia pegar ela tipo na esquina! Alguma coisa assim, entendeu? Ela rasgou a minha chisteira! Ai! E ela não me mandou nada! Que? Não me mandou nada! Pior que eu mandei uma mensagem ameaçando ela! Eu ameacei ela, entendeu? Eu mesmo ameaçando ela, ela ainda veio aqui! Ó, um cara parando olhando a gente! Pior que a gente não sabe se o cara para e olha a gente porque tem alguma coisa a ver com ela! Ou porque a gente tá gravando no meio da rua, né? Bora voltar pra lá! Vamo voltar! Será que a gente volta ou será que a gente... Não! Mano, sabe o que eu fico pensando? E se ela estiver olhando a gente? Pensando, olha os dois otários ali! Sabe, ela tá tipo escondida em algum lugar e meio que... Mano, vamo olhar atrás desses carros! Vem cá maninha! Nossa mano, eu tive a impressão que tinha alguém aqui atrás! Juro! Aqui ó! Eu olhei, eu tive muita impressão que tinha alguém aqui! Nossa! Bora voltar pra lá de novo! Vamo voltar! E aí, o Fê tá lá arrumando tudo lixo! Nossa mano, mas eu vou... A gente vai ter que ir lá falar com a mãe dela! O problema é que a gente tá morando muito longe agora, gente! Da nossa antiga casa! É uma hora! Mas a gente vai ter que ir lá! Tipo assim, não tem porque a gente não ir! Ela vem e perguntar! Ela é uma criança! Como é que a mãe dela deixa ela virar pra cá? Que te morro da casa dela! É muito estranho! E outra coisa! Ela não tá com medo! Entendeu? Da gente falar com a mãe dela! Será que ela não entrou nisso com a mãe dela também? Sei lá, de propósito, tá ligado? Tipo e a mãe dela fala, é! Vamos ferrar eles também! Alguma coisa desse tipo! Porque é muito estranho! Ela vim pra cá! Eu ameaçar falar que vou falar com a mãe dela! E ela não ligar! Tipo, ah pode ir lá! De que uma mãe, né? Nada! Arrumou de boa? Arrumei! Meu, mas ainda bem que não tava... Mas ainda bem que não tava tão bagunçado, né? Mas ó! Leite! Tá tudo sujo ainda! Tô com medo de deixar aqui água, mas nós temos que deixar porque o caminhão de lixo passa! A gente deveria ter ficado olhando as câmeras antes! É... Nossa, calma! Pior que eu nem sei de nada! Tá aí! Nossa senhora! Se eu tivesse perdido meu celular... Vê se mandou alguma coisa! Tem mensagem? Tem! Da Carol! O que aconteceu? Sabe a menina interesseira? De novo, mano! É... De novo não é o problema! O problema é que ela acabou de vir na porta de casa... E mexeu tudo no lixo lá! Azulou tudo! Foi que acabou de arrumar tudo o lixo! Ah, você tá de brincadeira que ela fez isso! A gente, se só tivesse se bagunçada, a gente podia achar que era trollagem, que era anônimo, que era mulher de branco! Só que ela mandou mensagem pra Maria hoje mais cedo! Mais cedo não! Eu tô vendo que ficou batendo esse barulho? Você ouviu o barulho do portão? Eu tava! Eu tava lá em cima! É! Falar aquela! Julgar a gente não sabe! Mas é! Mas é! Mandou mensagem pra Maria! E eu mandei mensagem ameaçando ela, falando que ia falar pra mãe dela! Aí tipo, vinte minutos depois, mó bateção no portão! E o lixo todo revirado! Nossa gente! Tava aberto, aberto acima! Tipo, como se ela tivesse feito questão de espalhar! É! Mas tipo... Mas já arrumamos já! Mas foi rápido! Ela deve ter aberto, jogado o que viu pela frente! É! Porque ela sabia que a gente ia sair rápido! Entendeu? Essa menina é perigosa gente! A gente sabe! Eu já até questionei em dar o iPhone pra ela de verdade! Só pra ela parar e encher nosso saco! Só que eu não vou dar mano! De birra! Não merece! Não merece mano! Não merece mesmo! Ela tinha outras formas de ganhar esse iPhone! Meu! Não é que ela tinha outras formas gente! A gente ia dar o iPhone pra ela de cara! Tipo assim! A primeira coisa! A gente ia dar o iPhone pra ela! Ela fez o que fez! A gente falou! Não vou dar mais! Vou soltear o iPhone! Tanto que eu dei o iPhone pra um fã! Alguém que assiste o canal e acompanha! Eu dei o iPhone! Só que ela... Causou demais! Escolhas né? Fê! O que que você acha que mandou? De verdade amigo! Você já mandou um monte de coisa! Você já falou que ia mandar mensagem pra mãe dela! Sim! E ela veio até aqui! Ela mandou desaforado! Ela já veio até aqui! Já fez tudo isso! Entendeu? Não! E a Maria! Sabe o que a Maria falou? Que pode ser que a mãe dela esteja junto com ela trazendo ela! Tá ligado? Mas faz nexo! Porque assim! Gente! De verdade! Você tá ameaçando que vai falar pra mãe! E você vai lá e vem aqui! Faz de novo! Mais coisas! Eu acho que... Eu vou mandar qualquer coisa pra ela! Mano, eu acho que... Não sei se deve mandar, tá ligado? Qualquer coisa! Pra desaforar tipo isso! Você vai mandar o que? Você vai mandar o que pra ela? Falando alguma coisa! Pra ela parar de ser feita! Mas é isso! Até então a gente já tá fazendo isso! Já falou um monte de coisa pra ela! A gente já ameaçou falando que vai falar pra mãe dela! Pra mãe dela! Tá aí! Mano! Vamos lá nas câmeras! Sei lá! Pelo menos a gente fica conversando, olhando as câmeras! Vai que aparece alguma coisa! Que que você acha disso, Nelson? Tô achando isso daí! Que acho que tem que ir lá e conversar com a mãe dela! Mas a gente já fez isso, mãe! Já fez isso, mas quem foi? Eu que vou agora! Não, mas não precisa ir lá! Não quero dar essa moral! Pra gente sair daqui! Imagina! Vamos olhar as câmeras aqui! Agora ela vai enxergar quem a filha dela é! O que que a filha dela tá fazendo de verdade? Isso daí é só jogar um lixo na frente de casa? Não, mas ela já fez muito mais coisa, né? Não é jogar um lixo! E o que que será que ela é capaz de fazer além do lixo? Já foi o seu carro! É o lixo! É ameaça! É falar... Sabe? Mas é que o meu carro... O meu carro não deu nada, gente! Tipo, não foi nada tão... Tão sério! Só que mesmo assim... A Maria tá tomando água! Pra não... Pra não xingar a menina logo! Ó! Eu vou pegar o celular! Vou mandar alguma coisa, mano! Cadê o celular, Maria? Cadê a chave do carro? Não sei se tem que ir lá, gente! Tem que dar essa moral pra ela, sabe? A gente ir lá falar com a mãe dela... Mano, minha mãe quer ir lá mesmo! Não sei se a gente tem que dar essa moral pra ela! O problema é que a mãe perdeu a cabeça, mano! A mãe ficou bravona! Ó! Deixa eu falar um negócio! Ou... Ó! Já vou te avisar! Bem de boa! Tá? Pra você ficar tranquila! Minha mãe tá indo pra aí agora! Ela vai falar com a sua mãe, com o seu pai, com quem for necessário! Então, vamos tentar resolver isso da melhor forma agora, aqui! Caso você esteja por perto, a gente já conversa! Caso você esteja com a sua mãe, a gente já conversa! Já vamos deixar tudo bem bonitinho, tudo bem arrumado! Tá bom? O que que você acha? Porque minha mãe tá indo pra aí! Já vai mesmo, já vai mesmo! Você vai mesmo, mãe? Eu vou! Acabei de mandar um áudio pra ela! Falando pra gente tentar resolver isso aqui da melhor forma, entendeu? Você quer ir? Também a gente sabe! Né? Eu tô indo! Mãe, acho que não vale a pena ir assim de cabeça quente pra lá não! Não, eu não tô de cabeça quente não! Eu já... Já tenho que resolver isso daí hoje! Eu vou chegar primeiro, você tá comigo? Vou chegar primeiro que ela lá, converso com a mãe dela! E a mãe dela vai entender! Será? O problema é se a mãe dela estiver junto, meu! Não é possível! Eu tô indo! Você vai mesmo? Vou! A gente pode dar esse iPhone pra ela, pra ela parar de encher nosso saco! Mas a gente não vai dar! Porque eu prefiro doar esse iPhone pra algum de vocês! Um milhão de vezes! Eu pegar um iPhone, dez iPhones que sejam! E doar pra vocês que acompanhem, que são pessoas de bem! Do que eu dar pra essa menina! E outra coisa! Se a gente der, pela parada, encher nosso saco! Aí amanhã ela fala! Ah, eu quero isso! Eu quero um tênis! Se não, eu vou continuar enchendo o saco! Entendeu? Quero uma bicicleta! Quero um... sei lá! Um skate! Nossa! Esse aí já tá muito antigo! Faz tempo que eu pedir esse! Me dá outro! Mano! Pior que agora eu não sei se vale a pena a gente ir! Se vale a pena a gente não ir! Que que a gente faz! O AD tá aí também! Esse aqui o AD tá lá no fundo, mano! Pera aí! Vou falar com o AD rapidão! Pera aí! Vou falar com o AD rapidinho! Porque se a gente for lá! Vai que ela escuta o nosso áudio e quer resolver! Seguinte! A gente tá indo lá pra São Miguel agora rapidinho! Do lado! Minha mãe! Amiga interesseira, tá ligado? Ela veio aqui na porta! De casa! Ela vandalizou tudo! Jogou lixo na rua! Pegou um saco de lixo! Estourou! Encheu de caixa de leite! Fogou todo o lixo na rua! Agora pouco! Faz 20, 30 minutos e minha mãe tá querendo ir lá pra São Miguel! Só que aí pode ser que ela venha aqui de novo, tá ligado? Porque eu falei, se você quiser resolver, venha aqui! Só que ela não escutou o áudio! Então se ela escutar, você vai lá na frente, tá? Liga pra gente que a gente volta correndo, tá? Mas fica ligeiro aí no interfone! Olha as câmeras! Qualquer coisa que você vê! Você conversa com ela e a gente volta! Fechou? Tá tudo sem limite! Tô indo! Quem que é igual? Eu vou! Sei! Vou acompanhar! Vou acompanhar naquela! Gente, eu acho que não é... Não! Eu só adianta! Deixa eu ir! O quê? O Adê vai ficar fora aí! Não, mãe! Mãe! Acho que não é melhor ir! Não sei! Eu tô tranquila! Eu só vou conversar com a mãe dela! Tem que resolver! Tem que colocar um ponto final! Tem que ver o que essa menina quer! Tem que ver se a mãe dela tá participando! Mano, não acho uma boa ideia! Literalmente não acho uma boa ideia lá!